Está muito quente hoje! É! Morpho quer sorvete! Essa é uma ótima ideia, Morpho! Que tal vocês dois pegarem uns sorvetes pra nós daquele caminhão de sorvete? Não se esqueçam de comprar um pra mim! Tá bem, papai! O sorveteiro está indo embora! Ah, não! Já sei! Vamos atrás dele! Morpho! Morpho em um carro de corrida de sorvete! Hã? Pra onde ele está indo? Ali! A ponte está subindo! Legal! Ufa! Foi divertido! Oi, crianças! Vocês gostariam de um sorvete? Sim, sim! Ótimo! Eu tenho sorvete de chocolate, baunilha, morango, pimenta e concreto e cebola crua, maionese e... Eu quero baunilha, chocolate! Chocolate! E vou levar um de cebola crua pro papai! Ele vai adorar! Êêêê! Sério? Sério? Esta é a primeira vez que eu vendo este sabor! Muito obrigado! Agora vamos voltar antes que o sorvete do papai derreta! Atrás deles, Morpho! Desprestamos eles, Yor Ah, não mesmo O quê? Ah, eu queria muito um sorvete agora Voltamos, papai Oba! Sorvete derretendo! Ah, não Eu queria tanto esse sorvete Ah, não Mas nós vamos pegar outro rapidinho, papai Olá, vocês voltaram? Eu quero outro sorvete de cebola crua, por favor Nossa, este é o segundo sorvete de cebola crua que eu vendo Vamos levar o sorvete para o papai, Morpho Rápido! Este é o melhor dia da minha vida Ai, bandidos! Esse sorvete é nosso agora Ah, é nosso Esse é o meu sorvete Desculpe, senhor Foi sem querer E devolva! Obrigado, Mila e Morpho O sorvete não derreteu nem um pouquinho Sabor cebola crua Oh, ops Morpho, vamos brincar de aventura no espaço Morpho em uma nave espacial Tá bem, Morpho Cuidado Pois o senhor assustador do espaço pode estar em qualquer lugar Nós achamos você, senhor do espaço Mila e Morpho Eu não sou um Lorde espacial Vocês podem brincar em outro lugar Eu estou tentando ler Tudo bem, papai Talvez eu tenha sido muito rabugento com a Mila e o Morpho Eles só estavam brincando Quer saber, Morpho? Por que não vamos para o espaço de verdade? Ei! Olha, Morpho! Esse aqui é um tesouro espacial Ah! Morpho, vem! Ah! Vamos logo, Morpho! Agora, Morpho, vamos lá mostrar para o papai o tesouro espacial que encontramos Papai foi embora Papai foi embora Papai, onde você está? Ah! Senhor do espaço! Senhor do espaço, foi você quem sequestrou o meu papai Devolva agora! Mila, eu sou o papai Mila, eu sou o papai Eu sou o papai Eu sou o papai Olha o que encontramos, papai É um tesouro espacial Nossa! Vocês foram no espaço de verdade Desculpem eu ter sido tão rabugento antes Está tudo bem Na próxima viagem espacial, você vem com a gente? Ah, eu amaria isso É! Morpho, Morpho em um caminhão grande Precisamos levar todas essas máquinas para o terreno da nova obra Vamos em direção à obra, Morpho! Morpho, 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 Mor Não na minha cidade Aqui estamos O terreno da nova obra Ah! Esse é um caminhão pet mágico Esse é o único caminhão que não precisamos trazer Ele veio sozinho É um caminhão basculante robô Que pegamos do professor Zong Eu lembro de você Construtor Lawrence Todas as suas máquinas caíram do seu caminhão E estão causando caos na minha cidade Tem razão O caminhão está vazio O que a gente faz agora? Morpho e o caminhão basculante robô Podem ir achar todas as máquinas Sim! Isso é uma grande ideia! Morpho! Morph em um caminhão basculante também! Vamos brincar um pouco É um jogo Quem trouxer mais máquinas ganha Vamos lá, Morpho! Encontrar as máquinas! O caminhão basculante robô encontrou a primeira máquina Mas nós vamos encontrar a próxima! Olha, Morpho! Aquelas pessoas estão presas no cimento! Morpho! Morpho agora em uma britadeira! 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 Morpho! Morpho agora em uma britadeira! Você não é grande o suficiente, Morpho! Precisa morfar em um caminhão maior! Morpho agora em uma britadeira! Morpho agora em uma britadeira! Olha, Morpho! O caminhão basculante robô também encontrou duas máquinas! Quem achar a próxima máquina, ganha! Lá está! A bola de demolição! Ah não! Os bandidos enlameados pegaram! Parem, seus bandidos! Essa é a casa do Troy! Não somos mais os bandidos enlameados! Agora somos os bandidos demolidores! Estamos prestes a demolir esta casa! Não! Essa é a nossa casa! Morpho! Morpho em um robô agora! Nós, os bandidos demolidores, voltaremos! Nós vamos ajudar a reconstruir sua casa! Devemos parar o jogo e trabalharmos juntos! Devemos parar o jogo e trabalharmos juntos! Que tal uma pequena história pra você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul? Tá, tá bem! Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem! Ela levou um amigo! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morpho em uma picape! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, Sr. Lobo! Estamos com pressa! Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante pra proteger ela! Uau! Tá bem! Mas o lobo também está lá! E ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, Sr. Alien? Bem, estou! Mas minha nave está quebrada! Agora eu não tenho mais como voltar! Nós podemos te levar lá! Morpho! Morpho em uma nave espacial! Tá bom! Eles vão pro espaço e levam o Alien pra casa! Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro! Mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem pra casa! Sem problemas! Então eles voltaram pra onde a vovó estava! Ah! Vovó! Vamos levar a cesta pra ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Vocês não têm como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah! Você me pegou! Eu sou um lobo! E eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh! Isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ah! Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Peguei! É você, papai! Oi, Phoebe! Hahaha! Eu vou pegar você! Estamos brincando de pega-pega! Você nunca vai me pegar! Vamos lá, Morpho! Podemos pegar ela! Aonde eles estão? Mila, Morpho! Não adianta se esconder! Aonde eles podem estar? Hihihihi! Shhh! Hahaha! Peguei! Hahaha! Morpho! 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 Peguei você! Haha! Isso é divertido! Peguei! Hã? Hmm... Hmm... Eles devem estar no quarto! Peguei! É você! Hmm... É o Morpho! Abracadabra, nuvem de abóbora! Aham! Peguei! É você! Estão se escondendo embaixo da cama! Uau! 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 Morpho! Paraquedas! Me pega se puder! Ha-ha! É você! 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 Nova! É você! É você! É! Tchau, tchau. Peguei! Ah, isso foi divertido! Peguei! É você! Você não me pega! Você não me pega! Eu estou atrasado para o início oficial da eleição de prefeito. Morpho! Morpho em um carro! Oh! Obrigado, Mila e Morpho. Com essa máquina que roubamos do professor Rachid, podemos fazer com que qualquer um caia num sono profundo. E com o prefeito dormindo, ninguém pode nos parar de vencer as eleições. Ah, não! O que fazer, prefeito? Hum, eu tenho uma ideia. Está na hora de escolhermos o nosso próximo prefeito. E como em todos os anos, o nosso único candidato é o prefeito. Mas, cadê ele? Seremos os próximos prefeitos. Os bandidos prefeitos. Entendeu, Stein? Ah, quando nós nos tornarmos prefeitos, nós prometemos videogames de graça para todos. Esperem! Sou eu, o prefeito! Quando eu for eleito de novo, eu prometo que todos ganham... Sorvete! Praias mais limpas, exatamente o que essa cidade precisa! Você está realizando uma campanha incrível, senhor prefeito! Hã? O que é aquilo? Nós vamos realmente limpar as praias! Hã? Opa! Opa! Você precisa ajudá-los, Mo... Quer dizer, senhor prefeito! Eu ajudarei! Vamos ajustar isso aqui pra soprar! Ah, não! Uau! Isso foi incrível, senhor prefeito! Uau! O prefeito está plantando mais árvores! Isso é exatamente o que o povo quer! Nós vamos cortar essas árvores novas! E ó, com essas tesouras gigantes! Oh, ho, 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 ho! Mor! Prefeito! Você precisa parar eles! Uau! Uau! Você nos salvou novamente, senhor prefeito! E as eleições são essa tarde! O vencedor das eleições e o novo prefeito da cidade é o prefeito! Morpho! Morpho em um caneiro! Morpho! Morpho em um elefante! Morpho! Morpho em um grande anquilossauro! Ops! Ah não! Essa era a nossa única bola, Morpho! Vamos pegá-la de volta! Morpho! Morpho em um super barco! O mar está muito movimentado! Morpho! Morpho em um golfinho! Uh! Bem melhor! Ondas grandes não são um problema pra golfinhos! Uou! Morpho! Morpho em um submarino! Morpho em um submarino! Uau! Aquela onda era gigante! Morpho! Morpho em uma grande baleia! Ha-ha! Agora você é grande demais para as ondas te machucarem! Oh! Olha, Morpho! É o Netuno! O rei dos mares! Ele está irritado! Ele está irritado! Por isso que as ondas estão violentas! Oi, Netuno! O que houve? O que está errado? Alguém me atingiu na cabeça com esta pequena pedra! Isso não é uma pedra! Isso não é uma pedra! É a nossa bola! Então foi você! Desculpe a gente, Netuno! Foi só um acidente! Nós estávamos jogando beisebol! Beisebol? O que é isso? É um jogo! Podemos te mostrar! Você pegou! O Morpho está fora! O Morpho está fora!